Fala aí galera, Franciato Games começando mais um episódio da nossa Mega Base hoje nós vamos fazer umas últimas considerações das cavernas nós vamos pegar um bichinho que nós temos na caverna e trazer aqui pra cima para uma futura sala que eu farei dele de zoológico e além dele, no caso, nós vamos começar a usar o Berger para fazer uns benefícios para a gente começar a derrubar uma floresta inteira que será uma das possíveis próximas metas que nós vamos fazer na série da Mega Base então, vocês vão ver o que eu vou estar fazendo com o Berger qual que é o objetivo, tá? então, bom ver a todos vocês e nos encontramos daqui a pouco certo, gente, o primeiro destaque que eu quero fazer aqui a vocês é que eu deixei agora minha mochila aqui para eu não ter mais nenhuma atrapalhação aqui fica tudo junto, num único lugar eu achei que ficou melhor dessa forma, então temos que aproveitar como próxima etapa eu vou pegar aquele bicho que vem na sua cabeça porque eu pretendo levar ele lá pra cima e não tem uma outra forma de levar ele sem ser pro código, a não ser dessa, tudo bem? então, eu estou na minha segunda base aqui das cavernas estou esperando meio que acabar o verão, porque assim eu posso ficar mais sossegado e voltar lá pra minha base sem grandes preocupações, tá? então, assim que eu chegar lá eu já aviso vocês, tá? certo, gente, a partir daqui agora eu estou em... zona perigosa tenho que só tomar cuidado com os bichos aqui esse ali é um de verdade que é a que eu... a que está mais perigoso só que eu não estou achando nenhum por aqui que é a hora pra acontecer isso, hein, cara? que hora pra acontecer, hein? que hora? yes, isso só que agora é que eu estou sendo sugado, né? minha sanidade vai ser drenada, cara e por eu estar de lanterna a velocidade é ruim pra caceta ele drena a minha fome, tá, gente? então, então vocês entenderam como é que funciona, né? ele não drena a minha... eu estou confundindo, gente achei que ele drenava a minha sanidade ele drena a minha fome então o que você está fazendo aqui? umas 3, 4 almôndegas mais ou menos até eu conseguir levar ele lá pra cima, tá? é... gente, eu já cheguei agora na base de cima já gastei tanto negócio eu fiz 6 almôndegas e eu já gastei 3 porque desce muito rápido a fome, gente é insano o tanto que a fome desce os bífalos estão de boa nesse princípio eu vou me decidir onde que ele vai ficar de uma forma que ele não brigue com ninguém opa e nem atrapalhe até que eu possa tirar e colocar ele numa nova sala de zoológico entenderam? conseguimos trazer um novo bichinho para a nossa base tudo bem? daqui a pouco eu vou querer se acalma tá? é só pra... a gente conseguir, né? drena a fome de uma forma, gente, absurda, tá? e o Allwood, ainda bem que ele é só mais isso, né? vamos ver bem, gente, muitos dos meus esquemas que eu fiz eu fiz troca até pro Walter, né? que eu não mostrei pra vocês eu consegui um negócio desse então eu vou plantar porque a partir de agora eu vou ter uma planta aqui e aí sempre que eu precisar de um bar, né? com essas coisas do tipo a gente vem aqui então eu fiz uma outra linhagem de barcos mas por que... por que esse dali, né? só pra explicar porque ali eu não sou atingido tudo bem? então, assim, eu não vou ter as outras para lutarem comigo por mais que... os outros bichos acabem vindo me atacar eles não vão... é... ficar me perseguindo coisas do tipo, entendeu? então é uma boa dica para vocês, né? tente pegar um e não fique fazendo nenhum delas, tá? só pra deixar bem claro e também, né, gente tente se lembrar que o Homewood ele é amigo das Lurie Plants então você pode... se você está com um problema de tentar atirar você vem aqui, ó pronto caiu todo mundo, ó então você pode tirar essa Lurie Plants do lugar que você bem entender a hora que você bem quiser quando tiver ele, né? só mostrando para vocês, gente que eu estou meio que eliminando o espaço que eu tenho tudo aqui de muita informação então com o Beger eu estou meio que dando um zolé nele que aí eu acho que eu vou fazer a sala dos personagens aqui tudo bem? nesse cenáriozinho aqui e ele vai me ajudar a eliminar aranha tudo, todas essas coisas então como é que eu estou fazendo aqui, ó então ele já enfrentou três eu acho que duas aranha rainha, né? ó, beleza perdeu o range não tem problema a gente provoca ele de novo e só vai o que é esse o objetivo do Beger para a gente nesse primeiro momento é que ele derrube isso daqui tudo e aí depois eu vou tirar uns dias para fazer coleta nem que seja durante o inverno não sei eu vou analisar como é que eu vou fazer a coleta de tudo isso o Fipal peço a ajuda de um amigo meu para me ajudar a coletar todos os itens que ficaram pelo chão sei lá coisa do tipo ó o desastre que ele já fez aqui nessa floresta porque era tanta árvore que era muita era muita informação opa era muita informação para o mapa processar entendeu? então o Beger ele é o melhor bicho para fazer isso e caso apareça um Tree Guard aqui eu vou ajudar o Beger a derrubar o Tree Guard porque eu preciso que o Beger continue vivo o mais tempo possível derrubando essas coisas daqui entendeu? então o episódio de hoje era mais isso mostrando o que eu estou pretendendo daqui para frente que seria a sala dos personagens nosso próximo objetivo bem gente para finalizar isso daqui foi a tragédia que aconteceu o Beger ainda está um pouquinho lá embaixo tem um restinho dele ainda né mas olha só o tanto que ele depedrou aqui ó cara tem muito mas sabe que é muito item cara é sem noção o tanto de coisa que tem aqui para a gente pegar né vamos pegar esse daqui que já está tudo estragando né ó então estamos mantendo aí né mas era só para mostrar mais essa consideração para vocês tanto de coisa olha fora que o mod está ativado então cogumelo sai da terra todas essas coisas né então no mais era isso que eu tinha para mostrar para o vídeo de hoje e aí eu acho que já no próximo episódio estamos bem equilibrados já dá de fazer as outras coisas tá então é isso aí galera que tínhamos para o vídeo de hoje enfim galera é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje se gostaram já sabe deixe seu like nele se inscreve no canal se gostou muito comento o que vocês acharam e vamos aí começar a cada vez derrubar mais essa floresta para tentar fazer a sala dos personagens né que é mais um objetivo para fazer uma mega base fazer uma sala temática com cada coisa que sejam relacionado a cada personagem do jogo vou tentar fazer do meu método de pensamento do que cairia muito bem com cada um desses personagens tudo bem então até a próxima falou tchau tchau